E aí galera, eu sou o Xixi e sou com mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui no Sliderio! E como que funciona esse jogo? Ele é basicamente um agário com minhocas ou cobras, pra mim é cobra, então vamos ver aqui, eu vou botar... Cobrão, cobrão, cobrão vai ser o nome da minha cobra, então vai, vamos começar aqui. Vamos matar aqui o Adriano, vamos matar Adriano? Nossa, eu tô sem turbo agora, eu tô pequeno demais, não dá pra usar o turbo. Vamos matar o Adriano, sem turbo mesmo, porque senão é insano. Mentira, é difícil fazer isso. Matei, matei, é nóis, é nóis, nóis joga muito, nossa, olha o tamanho do cara, tem que esperar duas horas ele passar e... Beleza, vamos matar ele, como eu sou um cara muito hábil, sabe, hábil, eu vou matar esses daqui, nossos amigos aqui, beleza, matei um já. Ai, quase que eu morro, sai da frente, por favor. Opa, valeu, ele deixou só pra mim, ele viu que eu tava na minha jornada assim, em busca de matar, caramba! Matei, 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 nossa galera, meu Deus, olha também essa cobra, olha o tamanho da cobra, olha o tamanho da cobra! Galera, o cara me cercou, agora que eu percebi, foi uma cilada. Uh, saí, 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 galera, saí! Meu Deus! Galera, eu cresci muito, matei uma cobra gigantesca! Sucesso, galera, sucesso, sucesso! Nossa, galera, eu tô muito grande! O cara vai querer me cercar, eu não vou, eu vou sair daqui até. Eu tô... Ah, Deus! Você sai de mim, você sai de mim, você sai de mim, você sai de mim, sai de mim, sai, 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 sai! Sai de mim, garoto! Boa, beleza, o cara saiu, o cara saiu. Galera, mano, o plano foi muito bem sucedido, sucesso, bati até palma aqui, ó. Beleza, galera. Olha, agora eu venho e morro pra uma minhoquinha desse tamanho, não merece isso, não. Matar esse micro, eu vou matar o micro aí que roubou. E agora, ó, eu tô sem... Ó, eu tenho todo o tempo do mundo aqui, ó. Eu sei que não tem, morreu. Beleza. Galera, essa tática aqui de enrolar é muito boa. Tipo, enrolar o adversário. Olha, vamos matar o cara aqui, ó. Vamos deixar ele ficar preso, aí o cara vai ficar entre eu e mais aquele outro lá e vai morrer. Nossa, quase que eu morri! Quase que eu morri! Meu Deus, galera, meu... Eu quase morri agora. Matei o Felipe. Nossa, galera. Galera, eu tô bem. Estou bem aqui na vida. Eu tô com medo desse cara aqui que tá em volta de mim. Eu tô com muito medo desse cara aqui, ó. Eu tô com muito medo dele. Você sai de mim. Você acha que eu não tô te vendo, mas eu tô te vendo, sim. Você não vem, mano. Você sai. Beleza, eu vou matar... Olha aqui, olha aqui. Galera, achei! Achei, achei! Points, points. Nossa! Nossa, o que que é isso que tá brilhando no meu sol? Beleza. Galera! Eu tô muito grandão. Nossa, achei que o cara se suicidou. Valeu, valeu. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais massa, melhor. Eu quero ficar gordo. Quero ficar gordo. Beleza. Vai, vamos... O cara vai tentar me matar esse cara aqui? Você acha que vai me matar? Não vai me matar. Não vai. Porque não me atinge, não. Beleza. Nossa, o que que aconteceu aqui? O cara se matou aqui pra... Acho que era bote. Beleza. Vai, eu vou matar esse cara aqui grandão. Eu quero matar esse cara daqui. Se eu matar esse cara daqui, vai ser da hora. Eu quero matar ele. O cara é muito grande. Nossa, o cara me cercou. O filho da mãe me cercou. Morreu! O cara morreu, o cara morreu! Morreu, morreu. É meu, 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 é meu. Galera, olha isso, galera. Meu Deus. Galera, cresci. Cresci muito. 10 mil pontos. 10 mil pontos. Meu Deus, galera. É muita coisa. Meu, eu cresci muito, galera, de novo. Galera, eu tô ficando bom nesse aqui, hein? Sem querer, assim, me gabar, mas eu tô ficando bom. Meu Deus. Oitavo! Tô na oitavo. Tô na posição oito. Oitavo no ranking. Meu. Vamos vir aqui. Eu quero chegar em quinto, eu quero chegar em quinto, galera Se eu chegar em quinto Já sabe, né, 10 mil likes, mentira Quase que eu morri, quase que eu morri Quase que eu morri, quase que eu morri Nossa, galera, galera Tô com medo desse cara aqui Senhor, você sabe que eu tô com medo de você Por isso mesmo, eu vou tentar 12 mil pontos, galera Eu acho que nem vale a pena perder a vida Por você, sorve Não que eu queira Morrer Matei, beleza, galera, matei Esse cara que tava perigoso tava me ameaçando Ameaça, ameaça, morre, beleza Nossa, galera, 13 mil pontos Sexto, eu tô em sexto, galera Meu Deus, meu recorde Sexto colocado Ai, que feliz, eu tô muito feliz, galera Meu Deus Eu tô em sexto colocado Eu vou andar por aí agora, eu vou andar Meu Deus, galera, sexto Eu vou chegar Sétimo, caiu, droga A hora que quando eu tô feliz, assim Aí vem um filho da mãe, assim Ele me passa Galera, quase que eu morri O cara, nossa Eu vou até deixar por esse daí Você sai Beleza Encurralei, matei Nós não podemos deixar nada pra trás, né Oitavo Eu tô perdendo posição, galera Eu tô triste agora Tô ficando triste Eu vou chegar mais pro meio Galera, tem umas minhoquinhas aqui Suicida, ó Quer ver, ó Não, esse aqui não foi suicida Ele queria matar mesmo Ô, filho da mãe Beleza Eu vou matar esse cara laranja Você sai daqui Eu não quero matar você Eu não quero matar Eu queria matar você desde o início Não queria matar você Agora você vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Matei, matei, não matei, não Vou circular Olha, eu tenho todo o tempo do mundo Você vai ficar desespero Morreu, beleza Beleza, galera É assim que funciona Vai matar? Morre Beleza Sétimo colocado Nossa, eu já bati meu eco Que já era ficar em sexto, né Fiquei em sexto Ó, vou matar o Minecraft Vamos matar o Minecraft Vamos matar o Minecraft Vamos matar o Minecraft Vamos matar Galera, quase que eu morri Meu Deus, quase que eu morri O Minecraft quase me matou Beleza Olha, o cara morreu aqui do lado Matei Matei o pequenininho Mas esse cara aqui grande Eu quero matar também Tô em sexto, galera Eu tô em sexto Não posso morrer agora É um momento muito importante Para melhor matar o BR O BR é muito bom Chato Bom, bom Beleza Beleza, galera Beleza, galera Beleza Beleza Tô em quinto Tô em quinto, galera Tô em quinto Tô em quinto colocado Tô em quinto Meu Deus, galera Ai, eu fiz minha missão Agora eu quero ficar em terceiro Você vai ficar em terceiro? Tá ótimo Meu Deus, galera Tô em quinto Dezessete mil pontos Eu tô gigante, galera Se eu ficar nos top três Meu Maior minhoca do mundo Olha esse daqui, ó Vou até fazer uns efeitos aqui Muito loucos Meu Deus, galera Olha esse daqui, ó Nossa, galera Tô muito grande Meu Deus GG GG Nossa Galera, eu tô muito grande Nossa, galera Meu Deus Você sai de mim Você sai de mim Você sai de mim Você vai sair de mim Vai sair de mim Beleza Ah Ah não Ah não Ah não Ah não Eu tava muito grande Eu tava com dezessete mil pontos Dezessete mil pontos O cara me matou Eu ignorei ele Eu tava no criado Então, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês tiverem gostado desse vídeo Deem like aí Que vai ajudar muito No compartilhamento desse vídeo Compartilhem ele Nas suas redes sociais Que também vai ajudar Se inscrevam no canal Para fortalecer Caso vocês sejam novos no canal É isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tá Tchau Woo